Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um daqueles vídeos que eu amo gravar pra vocês. Eu sei que muitos de vocês amam assistir. E é um vídeo na nossa loja favorita, né, gente? Que é a Dollar Tree. Pra quem não sabe, qualquer item dentro dessa loja é apenas um dólar. E eu vim aqui hoje mostrar pra vocês as novidades que tá tendo aqui no Dollar Tree. E, gente, detalhe, esse vídeo eu estou fazendo em colaboração com as minhas amigas, Carol Sullivan. O canal dela é Carol Sullivan, gente. Ela é uma fofa. Ela mora no Texas. Se você ainda não conhece a Carol, corre pra você conhecer o canal dela, porque ela grava muitos vídeos batendo perna, maquiagem, moda. Gente, a Carol grava de tudo. Ela é maravilhosa. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá? E outra amiga que está também fazendo este mesmo vídeo, ela vai mostrar as novidades também do Dollar Tree na cidade dela, é a Vivian. A Vivian em USA, que muitos de vocês também já conhecem, né, gente? Que a gente tá sempre juntas, fazendo colaborações aqui no YouTube. Elas me ajudam demais e a gente tem uma troca muito legal. A Vivian mora no norte dos Estados Unidos. Então, eu tô numa região... A Vivian acho que mora em Caneric, gente, se não me engano. Então, é muito interessante você ir lá, conferir o vídeo das duas. Porque, né, gente, cada loja é em um estado. Então, cada loja talvez tenha uma mercadoria que aqui não tenha, que tenha alguma coisa que lá na loja das meninas não tenham. Eu também não sei o que elas vão achar de interessante pra elas mostrarem, né? Porque eu, vocês sabem, que eu sou apaixonada pela sessão de casa, cozinha e decoração. E, gente, não falei da Vivian, né? Mas a Vivian grava vlogs de rotina. Muita coisa legal, ela também bate perna. A Vivian tem umas receitas incríveis. Então, ó, se você ainda não segue a Vivian, você não sabe o que você está perdendo. Eu vou deixar o link do canal dela também aqui na descrição. Então, você acabou de assistir meu vídeo? Corre lá, tá bom? No canal da Carol e da Vivian. E agora vamos entrar ali pra gente conferir o que tem de novidade. Gente, olha que dia lindo! Nem parece, né, que há poucos dias atrás estava passando um furacão por aqui. E eu sou apaixonada com essas palmeiras aqui da Flórida. Gente, que palmeiras lindas são essas, né? E olha, chegando aqui agora na nossa loja favorita, Dollar Tree. Logo na entrada já tem novidades. Uau! Não tô acreditando! Chocada! Gente, já tá tendo decoração de outono. Não tô acreditando. Agora me fala disso aqui, gente. Eu estou simplesmente chocada com esses novos... Olha, gente, jogo de prato. Ele é de plástico. Vamos ver aqui se ele pode ir no micro-ondas e na máquina de lavar. Se ele é resistente, né, gente? Não é recomendado ir no micro-ondas e também não é recomendado ir na máquina de lavar. Tá bom, né, gente? Olha, ele é muito lindo. Ó, é muito lindo. Apesar que eles falam que não recomenda, tipo, eles não proíbem, né? Mas é lindo. Ai, gente, olha isso. Sério, essa bandejinha aqui tá muito linda. Gente, não vou resistir. Que lindeza é essa? Chocada! Já vai pro carrinho. Um dólar, gente. Olha, isso aqui é louça. Esse aqui é de cerâmica, gente, ó. A cumbuquinha. Aí aqui, ó, tem esse prato, também é de louça. E tem os suplás de prata, né? Sempre tem aqui os dourados, agora tá tendo o de prata. Olha que lindo, gente. E esses negocinhos aqui, olha. Ai, gente. Olha que lindeza. Não dou conta não, tá? Fico doidinha nessa loja. Olha os pratinhos. Dá pra você fazer uma mesa linda. Olha aqui. Olha isso, gente. Que lindos. Olha aqui um jogo americano. Lindo, né? Cada um dólar, né? Porque tem alguns lugares que vende joguinho, né? Mas aqui, como os negócios é barato, então é unitário. E aqui temos uma taça de vidro. Linda, linda, linda. Tem esse aqui também, gente, ó. Olha, esse aqui vem dois, ó. Pano de prato. Olha, gente, do joguinho. Olha que lindeza. Ah, não, gente. Tá tendo até as colheres, olha. Combinando com o prato lá que eu mostrei pra vocês. A concha. Tem esse aqui, ó. Olha as xícaras cinzas. Esse prato também é de plástico. Deixa eu ver. Ui. Esse aqui é de plástico. Esse aqui já é de porcelana, cerâmica. Não sei como é que... Se é porcelana, você é cerâmica. Mas, enfim, é de louça. Eu vou falar assim, tá, gente? Ó. Ele é seguro pra ir no micro-ondas. E na máquina de lavar também. Olha que lindo. E também, gente, olha. Tem prato daqueles modelinhos quadrados, ó. Tem dos grandes, dos pequenininhos. E olha só, gente, já tá tendo decoração de outono. Nós ainda não terminamos o verão, né? Ainda estamos no verão, mas já tá tendo decoração de outono. Vocês sabem que aqui os americanos se dedicam muito em decorar a casa pra todas as ocasiões especiais, né, gente? Dia dos namorados, Thanksgiving, outono, Natal, Páscoa. Tudo eles decoram as casas. E olha só. É cada coisa, gente. Uma mais linda que a outra que tem aqui. Sério, eu amo. Essa estação, o outono. Gente, olha só. É muita coisa linda. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Essas plaquinhas. Muito linda, né? Olha isso. Ó. Aqui é a plaquinha pra você colocar, ó. No quintal. Olha que lindo. Tem essas aqui também. Tem uns baldinhos. Olha essa, que lindo. Isso aqui, gente, olha. As crianças amam, né? Pra colocar em vidros. Nas portas, nas janelas. Olha esses adesivos. Olha que coisa mais linda, gente. Tem isso aqui pra colocar na porta, ó. Ah, gente. Isso aqui, ó. Também dá pra ser. Eu já usei uma vez. Esse negócio aqui como... Como é que chama? Joguinho americano, sabe? Eu fiz uma mesa posta, ficou lindo. Aqui tem algumas coisinhas, ó. Pra quem quiser fazer algum artesanato, alguma coisa de decoração. Olha que lindo. Muitas abóboras. E essas aqui são de louça, ó. Olha, gente. É muito lindas. São lindas demais. Muitas flores artificiais. Pra fazer vários arranjos, hein? E essa loja hoje está repleta de novidades, né, minha gente? Olha, já tá tendo aqui material escolar. Eu não vou mostrar tudo pra vocês hoje. Depois eu vou vir aqui e vou fazer um vídeo especificamente só pra isso. Muita coisa legal aqui, gente. Pacote de caneta. Tanta coisa que vale a pena comprar aqui. Pacote de lápis, ó. Vou mostrar aqui pra vocês só um pouquinho assim, ó. Isso aqui é canetinha, né? Isso aqui também é lapiseira, gente. Não é canetinha, não é lapiseira. Olha aqui o pacote com oito canetas. Olha isso aqui, gente. Linda demais, né? Esse pacote, gente, com oito canetas, um dólar. E é caneta boa. Olha isso. Olha o tamanho dessa calculadora, ó. Tem muita coisa aqui. E nessa seção aqui também sempre tem coisas lindas. Ó, tem muito desses copos assim, diferentes. Esse aqui é pra noiva fazer um, como é que fala? Despedida de solteira. Ai, esse aqui é lindo. Esse aqui eu ganhei um desse num chá de mulheres que eu fui. Olha como ele é lindo, gente. É de vidro, ó. Gente, eu fico falando baixo porque a loja nem tem música, tá? Não tem música. Eu tenho que falar baixo aqui, senão as pessoas vão achar que eu sou doida, né? Vamos pensar. Por que essa menina tá falando sozinha, gente? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisas mais lindas que tem aqui, gente. Copo de cerveja, ó. Aqui, ó, coisinha de outono. Ó, seja bem-vindo ao outono. Mais abóboras ali. Eu acho linda essa decoração de festa, gente, do tema do Havaí. Olha aqui que legal. A parte de cima do biquíni, gente. Deixa eu ver se eu dou conta, olha. A concha e tem também o coco. Aqui, ó. Biquíni. Olha só, gente. Tanta coisinha linda, ó. Aqui tem mais decoração. De outono. Muita coisa, ó. E desse lado tem a decoração de Halloween. Gente, nós estamos no início de agosto. O Halloween é 31 de outubro. E já tem decorações aqui, ó. Olha as aranhas. Olha aí os esqueletos. Aqui, gente, ó. Oito cabeças de esqueleto. Esse aqui, ó. Quatro esqueletinhos. Esse aqui é um. Ó, mais sessão aqui. Materiais escolares, ó. Tem muita coisa. Olha que gracinha. Essa plaquinha, gente, pra pendurar, ó. Pra decorar o quarto. Olha que lindo. Amei, ó. Tem essa aqui de unicórnio. Tem essa aqui, ó. Tem essa e tem o coração. Nossa, tem mais material escolar aqui, gente. Eu mostrei pra vocês aquela ali. Lá no início da loja, né? No início do vídeo. E tem essa daqui ainda, ó. Tudo isso aqui. Muita coisa. Olha aqui, gente. Cola em bastão. Pacote com oito. Olha que cheio de carregadores. Mas não tem carregador de iPhone. Nunca vi. No dia que lançarem aqui na Dollar Tree, gente, carregadores de iPhone, vai ser uma festa, tá? Ó, fones de ouvido. Pro carro. Muita caixinha de leite aqui. Olha, leite é aquele que é normal, né? Esse aqui é 2% de gordura reduzida. Essa caixinha tem quase um litro. E aqui, gente, olha isso. Tem leite de amêndoas por um dólar aqui, ó. 946 ml. Olha esse aqui, leite de soja. Acho que é, né? Muita, gente. Muita caixinha de leite aqui hoje. Tá lotado de leite, olha. Uma das minhas sessões favoritas. Olha isso, gente. Tanto copo, tanta taça linda aqui. Uns modelos diferentes, ó. De vidro. Eu sou apaixonada com esses copos azuis. Olha que lindo. Copo da Coca-Cola. Formato de latinha, ó. E olha essa aqui, que diferentona. Nossa, essa aqui acho que eu nunca tinha visto aqui não, gente. E ó, de vidro. Essa aqui é minha paixão. Nossa, essa aqui é linda demais. Olha como ela é linda, gente. Nossa, é muito linda, ó. E tem essa aqui também. Olha, essa aqui acho que é nova. Essa aqui eu nunca tinha visto, não. Ela é um azul diferente daquele ali, ó. Olha que linda. Nossa, muito maravilhosa. Até medo de quebrar aqui, gente. Ó, tem preta. Tem essa aqui que eu achei ela muito linda. Olha que fofa. Muita coisa diferente, gente. Olha. Olha, a loja hoje tá recheada de novidades, hein. Tô boba. Tô boba. Ah, esse aqui também acho muito fofo. Esse copinho. E essas vasilhinhas aqui, gente. Olha que legal. É um copo. É que você pode usar também pra guardar alguma coisa, né. Comida. Eu sou muito fã dessa vasilhinha aqui, gente. Pras crianças comerem cereal. Porque na hora que elas terminam de comer o cereal, elas chupam o leite aqui, ó. Pelo canudinho que fica agarrado aqui na vasilha. Gente, isso aqui é uma mão na roda. Lá em casa eu já tenho, mas eu vou comprar mais. Porque como as crianças, né, gente, estão em casa, eles ficam comendo cereal o dia inteiro. Aí às vezes não lava. Aí eu vou levar mais cinco. Vou levar isso aqui pra Bianca. Olha que fofura. Ela vai amar. Outra sessão favorita. Que é essa aqui. Eu não consigo vir nessa loja e não passar por aqui. Eu sou apaixonada com esse modelo de prato. Ele é de louça, não é de plástico. Esse aqui é novo. Deixa eu ver como é que ele é. Ah, ele é assim. Pesado, gente. Ele é pesado. Mais uma sessão favorita. É essa aqui. Gente, simplesmente aqui tem tudo pra cozinha. Tudo pra você fazer, montar o seu enxoval. Tem tudo, gente. Olha. Prato. Seguro pro micro-ondas. Ó. Coês. Talheres, ó. Vem duas colheres, ó. Duas por um dólar. Olha, gente. De massa batata. Ah, eu vou levar um desse. Tô precisando de um desse aqui. Ó, tem também escorredor. Escorredor de louça. Olha que bonitinho. Ele é pequeno, mas é um tamanho bom, né? Ó, tem as tábuas. Ai, que fofa. Olha que linda, gente. De vidro. Um negocinho de colocar papel toalha. Tem um negócio de tampar ali no micro-ondas, né? De colocar assim pra não sujar. Ah, isso aqui é muito legal. Vou comprar esse aqui. Nossa, acho que eu ou nunca vi ou eu nunca reparei. Isso aqui é muito legal quando a gente pica as verduras, legumes e tal. A gente pegar assim pra poder jogar na panela. Levar um pra mim que eu não tenho. Mostrar algumas coisas aqui pros meus amigos que me acompanham também. Olha aí, ó. Ferramentas. Várias ferramentas, ó. Nem sei falar o nome. Olha, muita coisa aqui. Desse lado tem coisas pra carro. Ó, pra limpar carro. Olha aí. Isso aqui, o que que é? Ah, pra colocar no volante do carro. Cheirinhos. Olha, tem até óleo aqui, ó. Pra pôr no motor, gente. Olha isso. Olha o tamanho dessa seção aqui de doces, balas. Muita coisa, gente. Enorme, né? Esse lado aqui, ó. Vários biscoitos. Tem esse corredor aqui lotado de gostosuras. Olha a batatinha. Essa batatinha também. Ai, é muito gostosa. 163 gramas. Tem ela barbecue também, que eu amo. Amo batatinha barbecue. Chegou a minha hora. Nossa, o que que é isso? É tanta coisa que a gente tem nessa loja. Na hora que você tá indo pro caixa, você não resiste. Olha essa nécessaire. Gente, que coisa mais linda. Ó, essa aqui que fofinha. Olha, gente, protetor labial. Tem até teste de gravidez, minha gente, ó. Inclusive, a Vivian, da última gravidez dela, da Sarah, ela fez teste aqui do Dollar Tree, gente. E se não me engano, acho que foi certinho. Deu positivo. Última coisa que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, que bonitinho que eu falei pra vocês. Ó, do outro lado ali tem as grandes, aqui tem os pequenininhos que vêm com canetinha já, olha. Olha que legal, gente. É uma madeirinha. Ó, tem vários desenhos. Olha aqui pro Tank's Giving. Olha que fofura. Eu amo essas coisas, gente. Amo. Olha aqui. Ai, que lindo. Olha que legal, gente. Ai, muito legal. Essa criança colore, né? Ela vai pintar e você usa como decoração na sua casa. Eu amo. Depois eu vou comprar. Meus meninos desenharem, olha. Aqui já tem de Halloween, ó. As coisinhas de Halloween. Essa aqui é a caveira. E eu acho incrível isso aqui. Óculos de grau. Pronto. Olha isso. Por um dólar. Olha aqui, ó. Dois e meio. Esse aqui é um... Olha isso, gente. Tem várias armações diferentes. Olha aqui. Esse aqui é um ponto e setenta e cinco, ó. Esse é dois. Tem muitos modelos aqui, gente. O óculos pronto. Óculos de grau por um dólar. É incrível, né? Chocada. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Nossa Senhora. Deixa eu correr pro carro. Gente. Meu Deus. Gente. Vocês viram? Eu devo ter demorado uma hora no máximo dentro da loja. Na hora que eu entrei, o dia tava... O céu tava azulzinho. E agora está assim, ó. Escuro. Gente. Vocês viram aquele raio? Meu Deus. Eu tenho tanto medo de raios. Vocês tem? Nossa, não, tá? Ai, que medo. Gente, esse tempo aqui na Flórida é assim. De uma hora pra outra, o céu tá azulzinho. De repente, as nuvens ficam todas escuras e chove. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei aqui no Dollar Tree. Nem foi muita coisa, por isso eu vou mostrar aqui pra vocês que vai ser rapidinho, tá? Comprei essa bandejinha, como vocês viram, gente. Ela é muito linda. E ela é uma qualidade boa. Aí, gente, vou pegar essa colinha aqui, ó. Comprei as cinco vasilhinhas de cereal. Comprei a laranja. Ai, gente, é muito linda. Eu amo essas vasilhinhas. A verde, a azul, a vermelha e essa aqui da Frozen. Comprei também esse negocinho aqui, ó, de remover esmalte. Que eu amo isso aqui, gente. Vem 32 lencinhos aqui umedecidos. Mas não tem acetona. Ele é sem acetona, sabe? Então, tipo, não agride muito a nossa unha, né? E comprei também esse negocinho aqui, ó. Picou ali a cebola, picou qualquer coisa. Pega aqui, joga na panela. Facilita a nossa vida. Comprei também esse espremedor de batata. Porque eu tenho um lá em casa, mas ele não é muito bom, né, gente? Pra fazer purê, sabe? Ele parece ser bom, gente. Parece ser bom. Por um dólar, tá ótimo, né? E aí, ó, minha notinha. O valor que eu paguei foi 9 dólares e 63 centavos, gente. Comprei isso tudo. Deu menos de 10 dólares. Vocês acreditam? Gente, amei. Ah, eu amo essa loja. Amo essa loja. Amores. Olha, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convida a se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Deixar um like nesse vídeo. Que assim o YouTube entende que você gostou do meu conteúdo. E vai estar sempre entregando pra você notificações, tá bom? E também não se esqueça de passar no canal da Carol Sullivan e da Vivian em USA. E não se esqueça, o link do canal delas tá aqui na descrição. Corre pra ver o que tem de novidade na Dollar Tree da cidade delas, tá bom? Então é isso, amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho